Se você já concedeu permissões a aplicativos de terceiros, é crucial entender como revogar essas acessibilidades. Manter o controle sobre suas informações é fundamental, e nós vamos mostrar passo a passo como remover permissões de apps no Spotify. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que desconectar o Discord do Spotify é simplesmente entrar no Discord, clicar na engrenagem no canto inferior esquerdo, clicar em Conexões do lado esquerdo e remover o acesso clicando no IS. Mas atenção, isso é apenas o início do processo. Mesmo após esse passo, o Discord ainda mantém acesso às suas informações do Spotify. Para resolver isso, faça o seguinte. Acesse o Spotify, clique no ícone de boneco no canto superior direito, no menu que aparecer, clique em Conta, desça até Gerenciar Apps. E lá você verá que o Discord ainda está conectado. Para resolver isso de vez, clique em Remover acesso. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.